Olá, psique! O vídeo passado do ginásio foi bem cabuloso, foi bem intenso, mas conseguimos passar. Pois é, só tive que perder três vezes pra até entender como é que funciona. E, olha só, membrozão novo aqui na equipe. O nosso Beto. Por que eu botei o nome dele de Beto? Não faço ideia, quanto menos sentido, melhor. Mas, é o Metan. Ele aprendeu duas habilidades que são boas, que no caso era o Klaue. E também o Confuse. Muito bom, muito bom mesmo. E vocês disseram pra interagir com as conchas, porque nas conchas podem ter itens. Além também de interagir com as pedras. Provavelmente eu devo ter feito isso em off, devo ter pego, ou não. Mas, o que importa é que não temos mais objetivo algum nessa cidade. Nosso objetivo agora é ir até Porto Aul, e lá é onde os Paranáways vão começar. Aqui, eu já quebrei todo mundo. Aqui sim, nas conchas, tem itens. Ó, o Revive também, outra coisa. Ó, esse aqui é Ask Corazon, se eu não me engano é Heart Scale. Talvez seja, eu não consigo ver o ícone, mas ainda assim eu creio sim que seja Heart Scale. E ó, é basicamente em todas as conchas que tem item, cara. Quase todas, na verdade. E ok, essa casinha aqui, cara, ela é muito, muito complicada. Por quê? Antes de eu mostrar pra vocês, vou salvar o jogo, que é pra não passar aquele perrengue e perder dinheiro à toa. Vamos batalhar contra esta criança aqui, ó. Só falar com ele aqui, e olha isso, cara. Level 30 e 7 pra essa partezinha aqui. Não tá um exagero? Tá um super exagero, cara. E o pior é que dá pra vencer esse carinha. Pelo menos com o nosso Beto tem como. Nosso Martelo, você consegue, Martelo? Você conseguiria? Não. Infelizmente, ele também não consegue. Então, ou consegue. Ah, mentira. Ah, mentira. Martelo ganhou, cara. E aqui, Pidiot, cara, certeza que eu não consigo, cara. Muito mais que certeza. Mas enfim, deu pra ter mais ou menos aí uma noção do que é que eu tô querendo dizer. E aqui, só vem aqui se você realmente estiver bem forte. Eu recomendo aí, level 37, última evolução, por aí. E aí, pô, de boinha. Enquanto essa cidade, basta você falar com esse cara aqui, que ele fala uma coisa. Ó, meu pichu é poderoso, procede, não sei o que, da região de Trudain. Que eu não faço a mínima ideia do que que seja isso. E ele fala que parece que a gente tem muita experiência. Você quer levar o pichu panueiro roxo? E se colocar assim, beleza. Agora você tá com o pichu na sua equipe. Só que, pô, eu já usei o pichu. Ele tá com aquele item chamado panueiro roxo, que eu não faço a mínima ideia do que seja. Mas tá aí o sprite dele bem diferenciado. Queria muito usar ele, só que provavelmente ele vai evoluir pro Pikachu. E aí, né, vai ser um bagulho bem estranho. Ele, eu creio que não iria ficar com essa mesma aparência. Ou pelo menos o Pikachu não iria ficar com uma aparência diferenciada. E aqui, aquela loja, cara, é, vocês decidem aí qual vai ser a pedra que vamos pegar pra nós evoluirmos o nosso Eevee. Que eu escrevi Eevee, Eevee mesmo. Só dá uma olhada aí, ó. Esse é o status dele, baseado nos status dele e qual seria a melhor evolução pra ele. Se bem que cada evolução modifica os status. Então, né. E o local que eu mudei o nome foi nessa casinha aqui, ó. De teto verde. Só falar com esse dos aqui e beleza. Mas o negócio é ir direto pro nosso objetivo. Aqui eu vou deixar o pichu ali. E agora, bora pra treta. Quem é que vai dar conta? Será o nosso metrálio. Que eu quero mostrar pra vocês aí que ele é bom. Bom mesmo, depois de evoluído. Mas claro, antes não dava pra entrar ali. Porque o pessoal tá tampando. Então, vamos diretamente neste local aqui. E falar com este rapaz. E show. Agora vamos voltar ali. E eles entraram. Olha só. Agora sim. Cara, a versão... Olha, Skyrim Buff. É nessa partezinha aqui que você percebe que o jogo tá impossível. Você vai me dar o Tiff, né? 46, ok. E sim, é o Tiff. Vamos ver se alguém equipa a moeba e o nosso metrálio. Tranquilo. Até então tá tranquilo. E aqui eu acho que o pessoal não vai querer batalhar. Não vai querer nada. Então, meu objetivo é só descer. Ou esse aí que fala alguma coisa? Não. É, bora descer diretamente pra cá. E aí tá aqui aquele cara falando nada com nada. E beleza. Começa aí a nossa batalha. Versus o Númel. E olha o nosso level. Tá absurdamente alto. E olha que eu nem parei pra upar. Se eu parei pra upar, foi mais ou menos uns 2 levels pro nosso Metam. Que no caso é o Beto. O Beto é brabo, moleque. Aí ó. Já derrubei. E round. Ok, ok, ok. Caiu também. Ótimo. Se a gente continuar com a experiência muito alta ou com o level muito alto, eu vou desativar a experiência compartilhada. Eu vou upar de um por um. Que aí fica bem... Eita preula. É, porque eita preula. Como vocês sabem, esse jogo se aparece algum pokémon que é shiny, ele provavelmente deve estar com IV e EV perfeito. E olha só. Olha aí que eu tirei dele. Mano, ele deu uma bugada ali ou foi impressão minha? Acho que foi só impressão minha. Eita mulher, que tá maluco. Que isso? Tirou coisa pra caraca. Ó, o martelo já é o pano. O geral é o pano e beleza. Por que que tem dois deles e eu lutei só com um? E eles falam pra caraca. Aparece aí o Max mais jovem. Eu tô no passado. E ok, pegamos os bens de Devon. Agora vamos vazar daqui. Me recuperar também. E esse marinha daqui que eu nunca vi. É, não fala nada. Ih, bora sair da cidade. Eu acho que aqui foi tudo o que tinha pra fazer. Além, é claro, dessa casinha aqui. Tem alguma coisa pra mim aqui. Opa, botei no. E você, vai me dar algo? Não. É, aparentemente ninguém aqui me dá nada. Ih, cara. Tô nervoso. E aqui tem uma passagem aqui que eu não me lembro. Exatamente essa partezinha aqui. Talvez tenhamos que usar surf pra lá. Pra talvez encontrar algum pokémon lendário. Eu não sei. Ou talvez essa passagem sempre esteve ali ou no vídeo. Ih, feito tudo de importante aqui. Bora subir aqui e ver pra onde é que nós iremos. Hum, rota 110, tá. Não era assim antigamente. Não tinha esse teleportador. E aqui, vamos ver qual é o pokémon. Ah, padrão, padrão, ok. Vou interagir com esse rapazinho aqui. Deveria fazer bicicleta e tal, tá. Essa partezinha aqui você só consegue passar com bicicleta. Olha só. O cara não vai me deixar passar porque eu não tenho uma bike. Mas vamos pegar mais pra frente. E aqui, se eu não me engano, o professor aparece. Ou é só em outras versões? Talvez seja só em outras. Olha o level deles, ó. Tá bem mais alto do que o normal. Ó, 24, 24 também. E esse lado aqui é bom você pegar se você tiver sem level. Caso você esteja com um level muito alto, não recomendo você ver. A menos que você queira pegar alguns itens. E ó, batalha aqui. Rosélia, ok. E ó, martelo querendo aprender Elif Blade. Ah, mano, ensino ou não ensino? Com toda certeza ensinarei. Ah, só bora, martelo. Só bora. Gus, ensino ou não ensino? Com toda certeza sim, ensinarei. E essa foi a única batalha aí servida. Já ganhei bastante experiência. Ao ponto de, né, pegar uns moves que são incríveis, excelentes. E aqui é Trick House. O carinha tá aqui, ó. Basta só você interagir aqui. Que ele libera a Trick House pra você. Só que aqui é uma partezinha aqui só da item. Tem batalho e tal. Se eu tivesse com level baixo, ali seria uma ótima escolha. Porém, não. Não estou com level baixo. Na verdade, eu vou descobrir isso depois que batalhar contra a Mei. Aí sim. Aí a gente vai descobrir. Ó, ó ela ali, ó. Ó ela ali, ó. Só vem Mei, só vem Mei. Com o nome de Aura. E vamos tentar aquele Gust. E sabia. Sabia que ele fazia uma traquinagem comigo, cara. Sabia. E pediu outro, tá? Aqui, com toda certeza, eu morreria. Então, Beto, é contigo, garotão. É, não tomo dano, cara. Ó, toma esse Confusion. Beleza. Agora um Metal Clop pra ver qual atira mais. Opa, aumentei meu ataque físico. Show. Então vai continuar aí, Betão. Ai, agora vai dar ruim, cara. Vai dar muito ruim. Tá, tá, tá. Metralho, vai lá. É contigo. Sabe aquele usar isso, cara. E toma. Ai, pique. Isso, garoto. Boa, boa, boa. Uma coisa sobre o metralho é que ele é bem rápido. Então, eu fico muito suave. É provável que eu sempre ataque primeiro. E é por isso que eu adoro esse Pokémonzinho. Por mais que muita gente fala que ele é um Pokémon ruim. Tanto que uma vez eu fui jogar Pokémon M.O. Teve um cara que eu olhei assim. Nossa, você tá com um Pokémon lixo. Sendo que... Não, metralho era muito brabo, cara. Muito brabo. E ele tava salvando minha equipe direto, pô. Principalmente no ginásio. Embora não seja um Pokémon muito valorizado por algumas pessoas. Se bem que eu acho que ele deveria sim ser. Mas sabe qual é a maior desvantagem de tá com o metralho na equipe? Sendo ele um Pokémon muito forte. Talvez o mais forte da equipe. É o seguinte. Olha só. O próximo ginásio é elétrico. E olha a tipagem dele. Aparentemente eu vou tomar um dano sinistro, cara. Muito sinistro. E quem eu usaria? Beto, você seria bom. A Moeba, talvez. Te ia dar uma olhada na tua tipagem. Talvez você seria bom. Ivi também, talvez seria bom. Enfim. Eu acho que é só o nosso metralho que não iria se dar bem. Martelo, vai lá. Agora é contigo. Vamos tentar aquele... Opa, sem querer. Aquele Leaf Blade. E... Opa, tá dando... Ah, vou morrer. Quase morri, moleque. Quase, quase, quase. Não bota mais o Tetacuma. Nem o Tetacuma. Aí, agora sim. Agora sim, agora vai dar bom. Ih, o Cossola tomou, garoto. Tomou bonito. A Moeba querendo aprender o movezinho. Ok, tá bom, cara. E ao chegar nessa cidade aqui, uma coisa muito importante que você tem que fazer é entrar aqui e falar com essa moça aqui. Que ela vai te dar um Bubassau, caso você queira. E eu quero. Então, brota, Bubassau. Brota. Pô, se eu soubesse que eu ia ganhar um Bubassau, no início do jogo eu não teria escolhido o Trico. Se bem que eu gostei pra caramba do Trico. Então, Bubassau, você é bom, cara. E aqui tem esse carinha aqui. Só falar com ele. E aí ele te dá o TM de número 6. Aliás, o HM de número 6 eu sempre confundo, cara. Que não é nada mais, nada menos que o Rock e Smash. Que vai nos possibilitar fazer muitas e muitas coisas. E você tá parado aí por quê? E não falou nada. Que eu vou deixar a Bubassau aqui, que ele não vai ser tão interessante assim. Na verdade, ele seria. Ele é muito bom, muito bom mesmo. Mas nessa série aqui eu suponho que não. Mas caso vocês queiram, vocês podem ter. E aqui, a loja de bike. Só falar com esse carinha aqui, ó. E você pode decidir qual bike você quer. A que corre muito ou a que corre pouco. A que corre pouco pula. E dá pra fazer várias manobras com ela. Então, eu vou colocar a que corre pouco. Ah, e mais uma coisa. O cassino, cara. O cassino. Sobre o cassino, você vê que quando você entra nessa casa aqui. Essa moça, ela fala uma coisa engraçada. Que no caso, ela tá falando sobre a Carta Puerto. E na cidade anterior, tinha um item com esse nome. Então, vamos lá comprar isso. E vamos voltar pra falar com ela. E tranquilo, estamos aqui. Como vocês podem ver, o último item é a tal Carta Puerto. E só bora. Agora vamos para a próxima cidade. E vamos ver que item pegaremos. E perfeito, aqui estamos. Vamos usar a guarenteira de com a moça. E olha só. O monedeiro. O monedeiro, como vocês sabem, é o Coin Case. Ou seja, é o lugarzinho onde depositamos as nossas moedas. Pra conseguir jogar lá no cassino. E vamos fazer isso agora. Ou talvez não. Vamos só dar uma olhada nos presentes. Ou nos itens que a gente poderia pegar no cassino. Ah, acabei de comprar 50 fichas sem querer. E olha só. Com as fichas, você pode ter os seguintes TM. Que é... É, na real não dá pra saber. Aqui não diz qual é. É, infelizmente não diz. Então, a gente vai ter que adivinhar. Essa é a coisa. E cara, olha isso. Acabei pegando o Heracross sem querer, mano. Eles falaram de loteria e tal. E eu dei o dinheiro. Olha ali, o dinheiro. E acabei pegando o Heracross. O que é isso, mano? Tá, vamos ver de novo aqui. Sorte e... Hitmonlee. Vamos ver outro. E ó. Mano... O Croconal, velho. Nossa, a gente pode ter qualquer Pokémon que a gente quiser, mano. Vamos mais um, mais um. Só pra ver se repete. Repete sim. Tá, vou ficar aqui um tempão, mano. Olha isso, cara. O Electabuzz. Nossa, mano. O Feraligato. Cara, na moral. Eu tô igual um pinto no lixo, cara. Isso aqui é algo magnífico. Olha aí, cara. Olha aí, cara. Olha aí. Literalmente, você pode ter qualquer Pokémon, cara. Um Metagross. Se você souber fazer um uso sinistro do seu save, você consegue pegar os melhores Pokémons aqui, cara. Na moral. E sim, ele vem pra sua equipe. Olha isso, cara. Mano, olha o moveset dele, velho. Olha isso, cara. Mano. E vem Shiny. Agora que eu fui perceber, ele veio Shiny. Será que o Noctal, ele também vem Shiny? Deixa eu dar uma olhada. Sim, vem todo mundo Shiny. Olha o moveset dele, cara. Mas não são todos que vem Shiny. Eu acabei de pegar um Voltorb de level 5, porque ele não veio Shiny e nem veio com moveset. Mas o Electabuzz, ele já veio no level 20. E o moveset dele também veio interessante. E também consegui o Dragonair. Que isso, cara. Mano, eu vou ficar aqui horas e horas. Olha isso, cara. Shiny, mano. Shiny. E já veio com o moveset dele padrão de pequenininho. Chega. Esse aqui foi o último Pokémon que eu peguei. Na moral. Se não, eu vou ficar aqui até amanhã. Tenho certeza que eu vou ficar aqui até amanhã. Veio Shiny também. Veio lindo. Moveset maneiro. E chega, chega. Se não, eu vou ficar ali. Nossa, mano. Tá, vamos batalhar logo contra o óleo. Que ele tá aqui esperando. Nossa, coitado do bichinho. E se eu não me engano, ele só tem... Ah, pensei que ele só ia ter um Pokémon. E o nome dele não é um óleo. O nome dele aqui é Blasco. E vamos tentar tirar a marra dele, ó. Level 30. Tomou um só. Do ataque mais churume que eu tenho. E ainda assim conseguir. E, ó. Vamos ver aqui, ó. Cara, eu vou ter que tirar ele aqui. Vou botar aqui em cima. E, ó. Caiu. Boa, 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 boa. Ivisal. Nossa, mano. Eu falei mal do Ivisal. Ivisal vai me pegar. Sabia. Metralho. Tu vai conseguir. Metralho. Tu vai conseguir. Metralho. Ó, gustzão. E de que isso, ó. Caiu. E aí, no boladão. Nossa, cara. Me quebrou e tal. E aí, a gente bota ele pra ir pra casa. E o tio dele fala ali que a gente pode visitar ele e tal. Que ele mora na próxima cidade. É uma cidade que é basicamente muito opcional no jogo, cara. Acho que a gente só vai lá pra pegar o Rock... O Strength, Strength, na verdade.